Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, segunda-feira, hoje a bênção da casa com a aspersão da água benta. Vamos começar a semana abençoando a nossa casa, jogando água benta nos cômodos. Prepare aí um copinho com água, o Padre vai benzer a água para você rezar comigo hoje esta bênção da casa. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então justos lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes dirá, Em verdade, eu vos digo, Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade, eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segunda-feira, semana começando, estamos na quaresma. Hoje o evangelho que a igreja nos dá é o evangelho do julgamento final. É o capítulo 25 de São Mateus. Jesus diz que um dia ele virá como rei, juntamente com seus anjos, e se sentará no seu trono. Então, ali haverá um julgamento, o julgamento de todos os povos da terra. Jesus separará a humanidade, uns à sua direita e outros à sua esquerda. Para os da direita, ele vai dizer, Vinde, benditos de meu Pai. E depois ele vai dizer para os da esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. O mais importante para nós nesse evangelho, qual será o critério deste julgamento? O critério é o amor, é a caridade. Estive com fome, me destes de comer. Estive com sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Fui estrangeiro e me acolhestes. E assim por diante. O critério será o quanto nós fomos capazes de amar em gestos concretos. Amar o Cristo na pessoa do irmão, da irmã que sofre. Pois todas as vezes que fizestes isso, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Por outro lado, quem viveu somente para si mesmo, no egoísmo, no amor de si mesmo, mais que o amor ao próximo, no comodismo, quem viveu somente para os seus próprios interesses, quem se perdeu no individualismo, na autossuficiência, Afastai-vos de mim, malditos. Vejam, meus irmãos, a palavra é forte. Quaresma é tempo da gente pensar como nós estamos vivendo. Estamos vivendo somente para nós mesmos, para os nossos interesses, de maneira egoísta? Ou temos nos esforçado para amar concretamente as pessoas? E aqui principalmente, as mais sofredoras? Nunca nos esqueçamos do mandamento maior que Cristo deu a nós. Amai-vos como eu vos amei. Se você sente no seu coração que tem andado muito egoísta, fechado, para o amor ao próximo, peça a Deus. Peça a Deus a conversão, a graça do arrependimento. Procure perceber o quanto isso, esse egoísmo, esse individualismo, esse querer tudo só para si, tem te deixado uma pessoa fria, às vezes insensível, coração duro. Aproveite essa quaresma, olha para a tua vida, para as tuas atitudes e se proponha a mudanças, a gestos concretos. Uma das práticas quaresmais é a esmola ou caridade. O que você vai fazer nessa quaresma concretamente para crescer nessa dimensão? Lembrando que a caridade, a misericórdia, muitas vezes, vai se dar no plano material, dando coisas materiais para quem precisa, mas muitas vezes, vai se dar também no plano do relacionamento, doando o seu tempo, doando a sua amizade, doando o seu sorriso, doando uma palavra amiga, doando o seu abraço, doando uma visita, mesmo que às vezes, você não tenha nada de material para oferecer. que Deus te ajude nesse tempo santo, a ir dando os passos necessários, buscando a conversão e o crescimento no seguimento de Jesus. Vamos rezar, hoje vamos abençoar a casa e quem puder, depois, aspergir aí os ambientes da sua casa com a água que o Padre vai abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus eterno que com bondade paterna não deixais de atender as nossas necessidades, derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta casa. Santificai os seus moradores com o dom da vossa graça, para que cumprindo os vossos mandamentos e as obrigações e tarefas do dia a dia no ambiente familiar. Cheguem um dia a mansão celeste para eles preparada. Afastai desta casa todo o mal e dai-lhes sempre a vossa paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infundi, Senhor, a virtude da vossa bênção sobre esta água, criatura vossa, para que em todos os lugares desta casa, de modo especial, onde ela for aspergida, possa receber a vossa bênção. Afastai todo o mal derramai todo o bem, toda a saúde, toda a paz e toda a concórdia, união, prosperidade, Senhor, sobre esta família. É o que vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Semana está só começando. Tem muita bênção vindo por aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Fique no colo da mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém. Amém.